É galera, hoje chegou o grande dia de vocês saberem a história aqui do Ford Escort RS do Generoso TV Esse escortinho verde caimã aqui, com o antigo proprietário Troquei aqui a ideia com ele pra gente falar um pouco sobre a história Então eu peço você deixar aquele seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar Estou do lado de Congonhas, na Bandeirante, 8 horas da noite meu amigo Então não reclama de barulho não, vai ter um pouquinho Gente, estou com o Deco aqui hoje E aí galera, o antigo dono do carro Falei, cara, vamos se encontrar pra trocar uma ideia e falar sobre a história que eu tô devendo a história do carro Ele tem um Zetec lá, 1.8 prata Um GLX97 com teto solar Já passaram 7 ou 8 Zetecs na minha mão Gosto um pouco, né? Gosto um pouco, desde dois anos? Cara, desde 2005 De uma data cabalística, 5 do 5 de 2005 meu primeiro Zetec Olha isso galera Sem querer, não foi nada planejado na época Esse carro aqui, vocês veem bonitão, né? Foi tudo ele que fez E aí você tá dando uma continuidade aqui também, né? Não, aqui aqui Não pode deixar de... Quando eu passei o carro pro Jean, eu falei Jean, tem isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, mas aquilo outro pra fazer Então é E o Jean falou, não, eu tô ciente, mas eu quero abraçar a causa, né? Carro antigo, gente É, carro antigo, não tem jeito, né? Não tem fim Não tem fim Aqui, ó Tá aqui o Escort RS, né? Noventa e oito V de Caimã Com as rodas Bino B1000 Com várias adaptações aí que ele veio atualizando, né? Tanto a parte elétrica, tanto TBI de moto Enfim, coisas que a gente já falou pra vocês aí E um carro, gente, que é insano Mas você olha ele assim Ele não era assim Não era Literalmente não era É por isso que quando eu falo pra vocês que a história desse carro É surpreendente Porque esse carro ia pro Vale da Morte Ia pra ser desmanche Ia se acabar André, fala pra galera Como você encontrou esse carro? A minha mãe mora na zona leste de São Paulo E da minha casa pra casa dela Eu fazia um caminho Tem alguns caminhos Um deles Eu passava Eu sempre via esse carro Desde 2015 Jogado No mesmo lugar Na mesma rua Quatro pneus arriados Ele tinha as rodas originais Do modelo RS Era o 14 Mas assim Tava um caco Tava um caco Eu sempre tendo outros escorts Carros do dia a dia Eu nunca parei pra trocar uma ideia Pra saber de quem que era Mas eu sempre passava lá Eu até ia um pouquinho devagar Pra dar uma olhada no carro E ver e falar Poxa Quem sabe, né? Aí até que um dia que eu parei Eu parei Eu tava com o meu outro escorte Eu tava com o Prata E aí eu tinha uma garota encostada no carro Quando eu parei perto do carro Ela achou que eu ia cantar ela Mas eu não ia ter o seu casado Eu falei Vou cantar o carro, né? Esse carro é seu? Ela regalou o olho desse tamanho Ela falou Você tá interessado? Falei Não Pra saber, né? Gosto, né? Ela Ah, é O seu é igual, né? Nem parece Nem parece Nem parece que é o mesmo carro, né? Tava horrível esse carro E ela falou É do meu irmão Aí Peguei o contato do cara O Jorge, o nome dele E ele queria R$1.500 Tanto que nas fotos aí Que o Jean vai Vai colocar Vai estar lá R$1.500 Os papéis Que estavam nele, né? O carro valia R$1.500 Mas calma Mas vai vendo Calma, calma A história é cabeluda Aí eu perguntei pro cara Pra ver aí Qual é que é? Ele falou Olha, tem uma dupla transferência O carro não tem bateria O motor tá desmontado E dos quatro pneus Não tinha step Um pneu só Ainda tava enchendo Os outros três estavam furados O carro tava parado há cinco anos Isso foi em fevereiro de 2020 Aí eu falei Putz, meu Você quer R$1.500? Ele falou Eu falei Beleza, obrigado Foi antes dessa inflação de 2022 Então, pô Pagar R$1.500 num carro tranqueira O máximo que ia acontecer Era eu vender as peças E ficar no zero a zero Naquela época Aí eu desencanei Passou umas duas semanas Eu e minha esposa no mercado Fazendo compras O cara me liga O André É o Jorge do Escorte Verde Beleza, beleza? Cara A prefeitura colou os adesivos aqui E vai me multar em R$14.000 Se eu não tirar esse carro E você tem duas horas Eu falei Putz, cara Que complicado, né? Difícil Difícil E o que eu tenho a ver com isso, né? Ele falou Você não tá interessado no carro? Eu falei Amigo Por R$1.500 não Ele Quanto você tem no bolso? Eu falei Cara Te juro Eu tenho R$500 Pau na mão Aí ele Não, beleza Quer vir buscar? Você não tem mais nada pra me dar? R$500 Pau mais alguma coisa? Eu falei Cara Eu já vou ter que correr atrás de três pneus De bateria Ou alguma corda Pra puxar esse carro Enfim Eu falei Eu vou ver O que eu tenho Aí eu fui pra casa Tinha um carrinho elétrico do Gabriel Uma motoca lá Eu enfiei a motoca No porta-mala do Escort Do meu irmão Meu irmão tem um GL 2002, 2003 E a gente foi Eu fui com R$500 Pau E mais um carrinho elétrico do Gabriel E o cara aceitou E a gente guinchou esse carro No Escort GL do meu irmão branco Tem uma foto aí também Que o João vai mandar Tem tudo aí, gente Vai aparecendo aí O João O Storytelling tá aparecendo A gente tá falando Vocês estão vendo as imagens aí Então, André Esse carro saiu a R$500 Mais um carrinho do Gabriel O Gabriel tá pedindo até hoje, né? O carrinho, né? Não, o Gabriel Ele tá nem aí pro carro Ele quer isso aqui O Gabriel, ele ficou apaixonado nesse Cara, impressionante Então, vamos lá Pra galera entender Você viu ele na rua R$500,00 Só que, pelas fotos As pessoas estão vendo Meu amigo, a situação Tinha uma encostadinha aqui na traseira Encostadona É, que ela entrou um pouquinho Por baixo do para-choque E foi um caminhão O Jorge contou Que foi um caminhão Na Avenida do Estado Putz Componentes do motor Conversei com o dono Conversei com o cara Ele me ajudou A passar o carro Pro meu nome Então, assim Eu não tive que pagar uma dúvida A gente pagou Uma segunda via De documento de compra e venda E aí eu consegui viabilizar De uma forma mais fácil Eu tirei 42 baratas De dentro desse carro Eu não tenho medo de baratas Se fosse rato Eu já teria saído correndo Faz tempo Farida do EF Eu, o Gabriel E o meu irmão Tirando as batas Aí o LED e o Bruninho Fizeram parte disso Eles me ajudaram A colocar o motor Para funcionar O LED é um mecânico De mão cheia Tem os E-Tec Turbo Já está ligado quem é E o legal Para vocês entenderem Se eu só passar esse avião Fez tudo em casa Em casa Não tem Tirando a funilaria A pintura O resto foi tudo Em casa Você Eu e minha mãe Minha mãe fez O forro do teto Vamos mostrar ali Abre ele aí Acho que ele trancou Os forros De porta Aqui gente Então ó Quando eu falo Que o carro Ele tem uma alma Do antigo dono Eu brincava nos vídeos É isso Porque a mãe dele Fez a costura Essa costura É com o nome mesmo Esse material É um forro de veludo É o tecido papilom Papilom Isso Da época De 98 Isso aí Exato Ele saiu até 98 Os 99 já saiam Com Flórida Tem um tecido Raríssimo também De achar Então gente Minha mãe colou aqui também A gente foi com Soprador térmico Com cola de artesanato dela Que legal Cara Foi bem artesanal Bem artesanal Fiz um feltro Com também a monta asfáltica Monta asfáltica Por isso que o carro É silencioso Para se rodar ali dentro Por mais que tem um escape É bem transilencioso Por fora É o terror da rua Ele aproveitou Que os bancos possivelmente Estavam velhos e ruins É meio cansadinho Você jogou um banco de XR3 aí Foi do MK5 Estavam lixo esses bancos Eu e meu irmão Que fizemos as adaptações Para o trilho do Zetec Aliás Nem é o trilho do Zetec A gente acabou Usando o trilho Do Nissan March Caraca Do Nissan Você não tinha me falado isso Deve até ligar a luz aqui Para mostrar É do Nissan March Trilho do Zetec A base do trilho do Zetec Com a parte de cima Do Nissan March Tanto que a regulagem aqui É do Nissan March Entendi E todo o banco A estrutura Do XR3 Escort MK5 Que legal O famoso sapão 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 europeu Esse é sapão europeu Não é o Zetec É, muita gente confunde Aqui é o Zetec É o MK6 Lá fora MK7 Aqui na América Latina Sim, sim O cultural essa coisa Sim, sim O Paral Tabelier Eu dei um talento também Estava bem deteriorado Essa máscara do painel Essa moldura aqui Normalmente ela Ela racha Só de olhar Sim, só de olhar Também restaurei ela Toda bonitinha Vitou em um pretezinho Ficou bonito Gente, é bonito Cara, a noite Dirigir isso aqui O relógio branco A gente fez também Eu e meu irmão Ele fez no AutoCAD Ali Cara, com AutoCAD Que legal Que legal Sem o reloginho, tá gente Ainda está sem o relógio digital Que é uma possível mudança aí Um CPU de bordo É, muito bacana Atrás também a mesma coisa Ele aproveitou o banco traseiro E fez a costura De acordo com De acordo com o banco da frente Então é tudo igual Lateral também Ele fez tudo no carro Gente, toda a parte interna Foi feita O carro foi feito do zero E a pintura Foi depois ou antes A pintura foi a última coisa A última coisa A pintura eu deixei por última Por quê? Se você faz a pintura E depois você vai fazer A mecânica ou a elétrica Pode ser que na oficina Aconteça alguma coisa E aí E assim Convenhamos Fumilharia e pintura hoje É caro pra caramba Muito caro Então assim Faz a primeira parte Mecânica e elétrica Depois você pinta E depois faz a pintura por último Que aí não tem perrengue Não tem perrengue E achar o funileiro bom hoje Um pintor bom Tá muito difícil O cara que pintou esse carro Eu não conheço Mas o cara que pintou muito bem A pintura foi muito bem feita Então é um negocinho Ele é um detalhe Mas assim Tem, tem alguns detalhes Mas? Eu rodei Eu fui em bastante lugares E aí eu fui no Júnior É um cara chamado Genésio E o Carlão Carlão tem o Zetec também 2001 Que legal Gosta Abraçou a causa E falou Não, deixa com a gente Fica lá no bairro do Ipiranga Onde eu moro Então Deu muito certo Tem aí uns detalhezinhos Também não foi Um trabalho muito caro Foi caro Mas não foi muito caro Mas o resultado Vou te falar Uma nota nova aqui O carro é bonito E olha que Eu não dei o tempo Nem de polir ainda Fazer um polimento legal Fazer uma descontaminação Exato Quando eu fizer isso aqui Você acabou não conseguindo Não conseguindo fazer ainda Mas quando eu fizer aqui Vai crescer ainda mais É muito bonito o carro Então só pra galera entender De R$500 Comprou o carro de R$500 Foi tudo na garagem Isso em dois anos Mais ou menos De dois anos Até me vender Foi em fevereiro de 2020 E você comprou esse carro Em junho De dois Julho Julho De 2022 É Já faz um tempo Inclusive Já faz um tempo Passa rápido Passa muito rápido E eu usei esse carro De praticamente 2021 Que aí eu voltei da pandemia Para o escritório Parei de trabalhar de casa E aí comecei a usar Levei muito o Gabriel Para a escola A Nanda Foi trabalhar com ele também Eu fui trabalhar muito Galerinha do trampo Andou muito nele Que bacana Vou fazer o seguinte Vamos mostrar o motor Porque você fez coisas aqui E assim É mais fácil ele falar do que eu Bora Vamos ali Abre ali por favor O Del E é legal trazer para vocês É um feedback do antigo proprietário Porque foi ele que fez Toda essa estrutura acontecer Gente Esse carro ia morrer Essa é a realidade Ele ia se acabar Quando você pegou Estava tudo desmontado Você montou o motor O teto não tinha E é muito difícil De você achar O hoje E é o originalzinho Original da marca Que bacana Bateria Colocamos bateria Porque não tinha nem bateria Sim E aqui no motor O que que acontece O sistema de arrefecimento Eu acabei usando Um reservatório original Porém usado Que eu tinha em casa Sim É melhor do que a maioria Das marcas A maioria dos paralelos Que tem hoje Impressionante Se for comprar Gonel É o melhor que tem No mercado Então aqui na parte do motor Nós temos uma TBI Sim Uma TBI do Mondel 2.0 16 válvulas Sim Nós temos Os comandos variáveis O de admissão E o de escape Do Mondel 2.0 16 Ano 95 O MK1 E nós temos Um escapamento Com um 4 e 2 em 1 Feito na Sofiato Lá na zona sul E um escape todo De 2 polegadas e meia Com abafador Magnafol no final É Foi o básico Mas a receitinha Que Eu tentei colocar Um módulo Deep Do Mondel No lugar Do módulo dele Aqui que é o código Trim Só que não deu certo Inclusive o Alan Tentou também A gente não conseguiu É o Alan Que mexeu aqui no carro Na questão do painel É fez a Fez a Trocou O sensor E verificou Que o carro Estava perfeito Aliás O painel voltou A funcionar Voltou Ele ficou um mês Apagado aqui na garagem Porque eu estava No Rio de Janeiro Ele ficou um mês Desligado E o André Vai falar melhor que eu A injeção desse carro Ela é sensorial Ela gosta De ser bem tratada Então ela ficou Apagada por um mês Ela é frescurenta Frescurenta Você acha que a sua esposa É frescurenta Você não viu a injeção EC quarta Desse carro Aí o bicho pega Aí ele ficou apagado um mês E o que aconteceu Quando ele voltou A bateria ligou Ele resetou todos os erros Paramos e tudo O carro voltou A funcionar perfeitamente Tem até uma lenda Acaba sendo uma verdade A gente participa De grupos de MK7 Às vezes alguém fala Ah Meu carro estava funcionando normal Eu parei para desplugar o negócio Para limpar E coloquei de volta Já destrambelhou E a gente fala Não troca Não troca nada Vai lá Reseta central É tira e queda Eu falei para o Jean Essa frase eu já falei Para o Jean Reseta central Assim Cara a gente vai aprendendo Jean outra coisa Que é muito interessante Que os 98 não saiam É essa parte aqui Deixa eu botar aqui Esse reforço das torres Hum Entendi Esse reforço aqui Essa saliência Sim Ele saia nos 99 em diante A Ford corrigiu ali na época Porque a molecada aqui Os poucos que andavam Com esse carro baixo Começava a trincar Caraca Entendi Ah entendi Perfeitamente gente Olha Então aqui foi feito Esse trabalho também Na funilaria É um reforço original Proveniente de um Zetec De 99 para cima E foi soldado Foi tudo feito certinho As pontas de solda originais E foi pintado o cofre Que legal Pintou de preto aqui Não foi? Foi É preto né? É O original dele Era um verde meio fosco Entendi Um verde meio acinzentado Sim E aí ficou A gente pintou de preto Pra dar uma diferenciada né? Viu gente Como é legal falar pra vocês Não era um carrinho zero não Era um carro que saiu por 500 reais Ia se acabar Tinha as panquinhas Você que quer ir no carro Com baixa km Fora que Você pegou Deve estar com 190 blau ali Tava Eu tô com o taco 206 agora E o carro é Tá uma delícia Parece até que tá melhor O que mais foi E o Jean O Jean depois que pegou Eu já vi as melhorias Estou vendo como que o carro tá O Jean deu continuidade mesmo E o carro tá melhor Do que quando eu entreguei pra ele É A gente fez o possível né? Tá fazendo aquela E é uma construção né? É uma continuação Você e a Júlia ainda vão É porque Vão pastar um pouquinho Não pastar Mas tem coisinhas né? A galera pensa assim Pô tu não Cadê os episódios de Scott? Calma Não é assim não O dinheiro vai embora né? Tem que ser devagarinho E também o carro tá pronto O carro tá rápido né? Se você for fazer um vídeo Por semana do Scott É Acabou Faz uma grana Acabou o dinheiro do canal né? É que é jeito Então assim gente Queria trazer pra vocês Basicamente aí Um resumo do que foi né? Porque foi muita coisa Poxa Desde a montagem em casa O suor A madrugada dentro Interior Então esse carro foi Pra vocês entenderem resumidamente Tudo que foi feito nesse carro aqui Foi com a mão dele Basicamente Participação Vou ressaltar Agora do jeito Depois que foi pro Jean O Lédio, o Bruninho e o Rafa Também participaram Os Etequeiros aí Participaram bem O Alan Brito também O Alan Brito Os amigos em si Colocaram a mão E é legal trazer isso pra vocês Em formato de vídeo Porque a gente mostra a realidade De um carro dos anos 90 Se fosse pensar hoje A grosso modo Pra procurar um carro desse Tinha Ah tinha que depois botar pra dentro Pra gente não esquecer É Se fosse colocar aí Tem a gente que ia jogar fora É depreciar Vira sucata E cara Foi pra uma mão de uma pessoa Que gostava e conhecia Ainda foi legal por isso O carro veio pra mim De uma forma muito legal Continua E é um carro Vistoso É um carro que onde passa Chama atenção né Até com muita gente Brigou comigo do Insufilme Olha como é que ficou o verdinho né Ele dá aquela quebrada da luz E dá uma neutralizada Até pra dirigir ali Fica bem mais tranquilo E no caso você e a Júlia Que pegam bastante estrada Inclusive tem vídeo de vocês Indo pro Rio de Janeiro E o Rio de Janeiro não é fácil Não é fácil E esse ainda é aquele que preserva Preserva Você vai Depois eu vou falar pra ele Dar um rolê num dia quente Aí eu vou falar Bota a mão no vidro Ele preserva a temperatura interna Com o ar condicionado Ele mantém mais Cara muito legal gente O interior do Escort Ele é muito Ele tem muito veludo Então é o interior quente Ele esquenta Sim O negócio é brabo Sim E o legal cara Uma coisa que a gente não falou Essa tampa traseira não é dele né Não Essa tampa traseira aqui Ela era de um GL Verde Alexandria Eita A boletinha passou hein Já foi Já foi Eita Era de um verde Alexandria Um GL 2001 Rodrigão vendeu pra mim Lá na Sapopemba Trouxe ele Coloquei o brake light Porque o brake light Também é um item Que só saiu de 99 pra cima Entendeu gente E aí na funilaria e pintura A gente fez os esqueminhas Com os anéis Entendi Os anéis originais né Aham Na vedação E foi um trabalho Muito bem feito Cara que legal isso Que legal Eu acho que vai cair Uma chuva agora André Sabia Tô sentindo um espingo aí Lanterna eu que pintei também Você fez né Verniz vitral Vermelho em cima Fumei embaixo E mais uma demão De verniz incolor Que louco cara Eu acho que deu pra vocês Entenderem um pouco Da história do Escort O carro foi Saiu de 500 reais Pra ser um carro aí Visto aí pelo Brasil Acho que o canal Conseguiu mostrar pra vocês Pelo menos um pouco De como é ter um Escort RS né Nesse período que a gente Tá com o carro E mostrar que é um carro Muito legal Apesar de ser um Ford Que muita gente fala mal Porra é um carro Muito legal de se ter Bom de guiar Bom de chão Confortável Tá chovendo Vai ter que fechar o vídeo Gente Vai cair uma Toró aqui E o bom também Se você quer ter um Escort Zetec E manter Tenha um pouquinho De conhecimento De mecânica elétrica Porque é necessário É um carro Que não é tão fácil Assim De você manter Ele requer um cuidado maior Mas o que ele oferece Também é muito bom E o legal Que a gente vai trazer O Escort dele O Zetec 4 portas Pra fazer um review Aí a gente mostra Um original Pra vocês entenderem 100% originalzinho Gente Vou ter que fechar Porque vai cair um Toró Tá pingando um grosso aqui São Paulo hoje já fez calor Já chegou Agora vai chover Vai chover É isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Quis trazer no formato Bem postinho mesmo E foi isso A história do Escort RS De 500 reais Ao preço atual De mercado Que é muito interessante Cara Um carro lindo Impecável É muito legal ter esse carro É um carro que atrai olhares E o legal Que a galera Que chama atenção André É a galera 8090 Não é a galera 2000 Pra cima É a galera 8090 Eles nem sabem Que carro quer Tanto que o Clem Briga comigo Poxa Quando você tinha o cupê A molecada parava E te olhava Agora quem vem Fala Chegou o tiozão Buzinando É aquele não sei o que Porra Meu pai teve um desse Frentista Não pode ver esse carro Também que adora Aí eu brinco Não Você teve qual Você teve quatro portas Aí eu tipo Não Você teve duas portas Essa aqui é o RS Respeita a minha história Com o RS Não é o 2.0 turbo Mas a gente se diverte Da mesma forma Semana retrasada Eu dei carona Pra uma menina Que trabalha comigo Ela é nova Ela tem 22 anos E você vê até O linguajar Dessa galera mais nova É diferente Ela já olhou pra mim Ela falou Que carro é esse Esporte Ela quer o que É 97 lá Sério E tem tudo isso Falei tem Ela Nossa Me deu gatilho Eu preciso De um esporte Olha a frase Que ela me falou Caraca é insano Gente Foi isso Acho que deu pra traduzir A vocês O carinho Que a gente tem Com os carros O André Teve com esse carro Tem com os carros dele Ele tava até Ele tava com uma SW Vendendo Vendeu A pouco tempo Tá com o Venâncio Grande camarada Também Você já Já faz parte Desse mundo Agora Eu sou Fordeiro Até um Fordeis Você já tem No currículo Eu já tenho um Fordeis E agora O pessoal falava Que eu era JDM Eu sou FDM agora Ford Domestic Mark O filho da mãe O filho da mãe O América A MDM Mas enfim É isso galera Espero que vocês tenham gostado Bate papo aí Falando sobre o carro Uma história muito bacana Que é legal ter Porque é um carro Que tem uma história Com a família dele Eu tive a oportunidade De ter o carro E mostrar pra vocês Que é possível Ter esse 1RS no Brasil Com cuidado Sabendo cuidar Tendo paciência Uma coisa Você tem que ter paciência Com esses carros Aprendi a ter a paciência Com ele Que dia a dia Que o negócio Do sensor Do barco de temperatura Eu falei Ah não é possível Já entrava em banho Primeiro eu dava A mensagem Deia calma Eu falei Não é possível Eu já fiz tudo O carro se consertou Impressionante É isso Cara Agora Esse é grande Rapaz Está do lado de Congonhas Literalmente É isso galera Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber os próximos vídeos Os novos dias 7 horas da noite Compartilha com geral Manda para o grupo De ZTEC Que vocês gostam Para vocês entenderem A história do carro Uma história bacana De ressuscitamento Se não estava morto É isso E é isso Seria um pecado Seria um pecado É isso galera Deixa aquele like Manda para os amigos É isso Até lá Fui Tchau Tchau Tchau